Você que nunca fez isso, assim como é desejo de Deus de você ser curado e restaurado, também é desejo de Deus que você se encontre com Ele, você que nunca teve esse encontro, e viva uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente, eu costumo dizer que é melhor a vida do que se pode viver. Se você nunca fez isso, eu quero te dar oportunidade agora e eu quero orar por você. Se você quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador nesta noite, eu venho aqui e quero orar por você. Agora é só para você que ainda não tem uma experiência com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Há uma segunda pessoa? Há mais uma segunda pessoa que realmente quer ter esse encontro com Deus? Algumas prisões espirituais na alma podem ocorrer, mas eu quero dizer algo. Você pode ser livre agora, mas se você não tiver, Deus abençoe. Glória a Deus. Se você não tomar essa decisão, nessa prisão pode faltar. Porque o selo de Cristo te mantém vivo, te mantém guardado. Glória a Deus. 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 Mas alguém nesta noite, porque é hoje o Espírito Santo está fazendo hoje. A resposta de você receber o céu sem você, também receber o dono dEle. Para viver por Ele, caminhar por Ele e responder a Ele. E você vai viver uma vida de milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda há chance. Não endureça. Ainda há chance. A única coisa que Deus vai pedir de você, a partir de agora, seja fiel. E se prepare para viver uma vida totalmente nova. Se prepare para ver as coisas que eu tenho para te mostrar. Aqui há pessoas que estão construindo uma mente favorável para ver isso. E eles verão que ela agria cada dia na vida deles. Porque Deus não nos chama para ser calmos, para ser cabeça. Para assumir o motor das situações. Ah, mas alguém aqui. Que ainda não fez isso e quer fazer isso. Mas me dá oportunidade. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe a Deus. Deus te abençoe a Deus. Deus te abençoe a Deus. Nós queremos fazer uma oração. Depois, dar uma palavra para o encerramento do nosso culto esta noite. E que ninguém se apresse a Deus. E que ninguém se apresse a sair. Amém? 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 Amém. 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 A Bíblia diz que aquele que não ama os céus é pior do que os recredos. E quando nós temos Jesus no coração, em qualquer circunstância, nós temos que amar a nossa família. Quinta-feira, o nosso culto já está direcionado, orar pela família. E que vocês, todos que estão aqui hoje, lembrem que a sua família precisa de alguém que interceda por ela. Que a sua família precisa de alguém que esteja diante de Deus, orando por ela. E você é esta pessoa que está aqui nesta noite, responsável em se apresentar diante de Deus, em favor da sua família. Amém? Então, quinta-feira, vocês precisam estar aqui. E domingo à tarde, a partir das 5 horas, nós estamos aqui.